Da Mua Gente, eu tô ficando impaciente A minha fome é persistente Come frio, come quente Come o que vê pela frente Algumas músicas, como por exemplo A música Fome e Come da Palavra Cantada Apresentam algumas dificuldades Quanto à questão da respiração Às vezes pela velocidade do texto Às vezes porque temos um curto espaço De tempo pra respirar Entre uma palavra e outra, enfim Com isso, às vezes precisamos Cantar frases mais longas Até chegar num ponto Onde se consiga respirar novamente Mas como funciona a respiração pro canto? Que tipo de treinamento A gente pode fazer pra otimizar isso? Você está no Dicas e Curiosidades Sobre a voz e o canto E o nosso assunto de hoje é respiração É importante tentar sensibilizar a nossa inspiração e expiração E entender como isso funciona no nosso corpo Isso fará com que a gente consiga aprender a controlar melhor a nossa respiração Se a gente colocar, por exemplo, uma mão no tórax A outra no abdômen E fizer uma inspiração simples A gente consegue sentir uma sensação de enchimento em toda a caixa A gente sente encher na parte de cima E na parte do abdômen Porém, pro canto É interessante a gente tentar sensibilizar Só essa região mais baixa Ou seja, a gente vai colocar a mão Uma vez Quase que em cima do umbigo Inspirar e tentar Jogar o seu umbigo pra frente E tentar encher nessa região Vamos tentar fazer uma vez Vai lá E solta o ar Repara que quando eu faço isso Ou a gente faz isso Não existe nenhuma movimentação aqui em cima É sempre na região abdominal Vamos fazer mais uma vez E solta Por que essa inspiração aqui é importante? Porque ela vai sensibilizar todo um grupo de músculos Que eles vão ser importantes pra gente impulsionar esse ar de volta Em forma de som Em forma de expiração Após essa sensibilização Nós entendemos que é importante A ampliação na região abdominal Sempre direcionar a sensação da sua inspiração Aqui pra região do abdômen Tem um exercício muito legal Que nos mostra como fazer isso Que foi desenvolvido por um cantor chamado Farinelli Quem vai nos conduzir é a Lynn Esse exercício da manobra de Farinelli A gente inspira tantos segundos Segura a mesma quantidade de segundos E solta o dobro Então a gente começa inspirando três Segurando três segundos E soltando em seis Sempre tentando manter a região abdominal Toráxica aberta Vamos fazer, Edu? Vamos fazer uma vez Vamos lá Inspira Três Dois Um Segura Três Dois Um Solta Seis Cinco Quatro Três Dois Um Inspira Quatro Três Dois Um Segura Quatro Três Dois Um Solta Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Pode soltar Vocês puderam notar Que da primeira vez que o Edu soltou o ar Ele soltou de uma forma bem natural Já na segunda ele soltou com S Que gera uma pressão na língua Pra soltar esse fluxo de ar Criando essa abertura abdominal Que é importantíssimo a gente manter Até o final do exercício Com a prática periódica desse exercício Após algum tempo você vai sentir uma melhora na sua capacidade pulmonar Você vai conseguir reter mais o ar Vai conseguir soltar o S por mais tempo E naturalmente você vai ter a sensação de conseguir controlar melhor a sua inspiração E expiração Pra que depois a gente possa aplicar isso nas músicas que gostamos de cantar Lembrando que esse é apenas um exemplo de exercício Existem vários exercícios que você pode treinar a sua respiração Exato E com um pouco de pesquisa e o auxílio de um profissional da voz Um professor de canto Você vai conseguir ter capacidade de treinar a sua respiração E cantar cada vez melhor Bom, essas foram as dicas desse vídeo E a gente se vê numa próxima vez Tchau, tchau 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 Tchau